Boa tarde, amigos da Rede Amparo, sejam muito bem-vindos. Tanto com utilidade à nossa semana, então, falando sobre suplementos alimentares, sobre medicina herbal para doença de Parkinson, certo? Bom, hoje nós vamos responder, então, uma pergunta sobre chá verde. Para ser sincera para vocês, eu achei que eu nem fosse achar um estudo sobre os efeitos do chá verde para a doença de Parkinson, quando eu vi essa pergunta. Mas, para minha surpresa, eu encontrei um estudo, que é uma revisão de vários estudos que têm especulado sobre o assunto, sobre o possível benefício do chá verde, especificamente para a doença de Parkinson. Então, nós não estamos discutindo os benefícios gerais do chá verde para as pessoas no geral, certo? Nós estamos falando especificamente de benefícios que seriam restritos, que seriam especificamente associados ao mecanismo ou aos sintomas da doença de Parkinson, tá certo? Muito bem. Então, essa revisão, é uma revisão publicada agora, ainda esse ano, e ela faz toda uma revisão das evidências científicas sobre por que que seria plausível nós acreditarmos que o chá verde poderia trazer benefícios específicos para a doença de Parkinson. Então, todos os argumentos são baseados nos efeitos, novamente, antioxidantes, como o cúrcuma, que a gente já falou, então, aquele efeito de você proteger os neurônios desse processo oxidativo que estaria associado ao surgimento da doença de Parkinson, e anti-inflamatórios. Então, o chá verde, tendo esse potencial, ele poderia, hipoteticamente, ser penéfico para a doença de Parkinson. Daí, nós temos, então, o segundo conjunto de estudos, que são os estudos em vidro, né, que são estudos ainda experimentais, que não são estudos em humanos. E nesses estudos, de fato, aparentemente, há altas doses da substância ativa do chá verde. Esse chá verde, ele é especificamente chamado camélia sinessus. Então, o benefício específico desse tipo de chá verde, in vitro, em estudos experimentais, tem, de fato, mostrado que ele seria capaz, então, de reduzir esse processo oxidativo associado, então, à morte dos neurônios lá da substância negra, que é característico, que é a causa, né, a principal causa dos sintomas da doença de Parkinson. Entretanto, eles mesmos fazem essa reflexão que as doses, para humanos, elas seriam inviáveis. Ou seja, que para você conseguir alcançar a mesma concentração desse princípio ativo em humanos, a pessoa ingerindo, seja o chá, seja alguma cápsula, algum extrato desse chá, as concentrações poderiam não ser suficientes para causar os mesmos efeitos. Então, você precisaria de concentrações muito altas, que talvez não sejam viáveis pela ingestão simples, seja do chá, seja de um extrato, do princípio ativo desse chá. Então, essa revisão conclui que é preciso, então, mais estudos, estudos agora que sejam já realizados em humanos, estudos clínicos, para se tentar investigar se há essa hipótese de que o chá verde poderia minimizar, então, esse processo oxitativo na doença de Parkinson em humanos, se isso se comprova ou não se comprova, tá certo? Então, sumarizando, né, sintetizando, então, os resultados, há uma série de evidências que sustentam essa hipótese de que o chá verde, né, a camélia, poderia, então, ter um uso terapêutico para reduzir, então, o processo oxitativo associado à doença de Parkinson. Estudos em animais têm sido promissores, têm trazido resultados positivos, entretanto, há uma questão em relação a como se conseguir atingir essas altas concentrações em humanos e isso só será possível ser respondido com novos estudos realizados, então, em humanos, ok? Espero que tenha ficado claro para vocês e que vocês não se esqueçam que, se atespeito da falha, né, da ausência de evidências consistentes dos benefícios do chá verde, especificamente para a doença de Parkinson, ele tem outros benefícios para a saúde que também são válidos para as pessoas que têm Parkinson. Então, muito obrigada, até amanhã! Tchau, tchau!